Boa tarde, amigos e amigas do canal professora Amanda Ruthless, como eu já havia divulgado anteriormente, hoje estou novamente recebendo a ilustríssima presença do doutor em linguística e maestro Dante Mantovani, que está retornando ao nosso canal para conversar conosco sobre diversos assuntos e, entre eles, a vida e a obra do compositor do Império Carlos Gomes. Maestro, doutor Dante Mantovani, muito obrigada por estar novamente conosco aqui na live, no canal, professora Amanda Ruthless, é uma honra novamente estar com você aqui. Professora Amanda, muito obrigado, é um prazer, uma honra também para mim estar aqui conversando com você e com os seus ouvintes, seus amigos, seus alunos, seus seguidores aí. É sempre muito construtivo nós dialogarmos sobre esses grandes mestres, esses grandes compositores, grandes mentes do Brasil, porque, como já falei na outra ocasião, que nós estivemos conversando aqui, passamos hoje por um processo acentuado de degradação cultural e nós precisamos fazer tudo que estiver ao nosso alcance para não apenas educar as pessoas, mas preservar um legado que é, no Brasil, principalmente, e tragicamente, escamoteado, né, pisoteado, esquecido e menosprezado. Então, é realmente um grande prazer falar sobre este tema e os outros que nós iremos abordar aqui hoje. Professor, muito obrigada. Você gostaria de abrir falando sobre Carlos Gomes, o compositor do Império? Ah, sim. Vamos começar falando sobre o Carlos Gomes, porque o exemplo, ele é o exemplo perfeito disso que nós temos aqui a cargo de introdução ao assunto de hoje. Porque uma coisa que nós temos que ter em mente, preliminarmente, antes de nós falarmos sobre a vida, sobre a obra deste grande músico, deste grande compositor, nós temos que ter senso de proporção. O que isso significa? Que eu até, confesso, tenho uma certa dificuldade de falar sobre o Carlos Gomes, porque ele é um gênio de tamanha monta, de tamanha magnitude, que eu me sinto até pouco preparado para abordar a obra dele, sabendo da incrível magnitude, da incrível abrangência, da incrível genialidade que é esta obra. É uma obra que eu não conheço a fundo ainda, pretendo pesquisar, conhecer mais. Ainda não tive a oportunidade de reger nenhuma ópera de Carlos Gomes, mas é um dos meus projetos futuros. Se Deus quiser, conseguirei realizá-lo. Mas já estudei suas partituras, já cantei alguma coisa a cargo de estudo, mas nunca regi uma ópera completa de Carlos Gomes, é um dos sonhos que eu tenho, certo? Então, eu, apesar de ter uma formação musical que não é superficial, digamos assim, dá pro gasto. Pra você ter uma ideia, eu ainda me sinto pouco à vontade para tratar de uma tamanha monta. O que eu estou dizendo isso tudo? Não é falsa modéstia, é porque a obra de Carlos Gomes, ela é, ela é de uma tal magnitude, Amanda, que se os brasileiros tivessem uma ideia de quem foi este homem, haveria no mínimo um busto de Carlos Gomes em cada escola, em cada biblioteca, em caça pública deste país. Algumas cidades têm essa honra de privilégio, né? Por exemplo, Belém do Pará, tem lá a estátua de Carlos Gomes, porque ele morreu lá. Em Campinas também há uma estátua lá no centro, porque ele nasceu lá. Mas eu não sei se em alguma outra cidade tem alguma homenagem ao Carlos Gomes, tá? Então, ele nasceu justamente. Campinas, em São Paulo, perto aqui de onde eu moro, estou sempre em Campinas, e até é curioso que Campinas é uma cidade muito musical, sabe? Até hoje, né, tem muitos músicos de boa qualidade, orquestras, grupos, os mais variados, matizes. A Unicamp costumava ser uma boa faculdade de música, não sei como que está hoje, porque tudo nesse país decai, né? A senhora sabe bem como é, imagino que saiba, né? Porque se conhece um pouco do que eu faço, sabe que eu estou sempre a apontar este fato, este dado, e sempre a denunciar também esses descalabros que temos hoje em matéria de educação. Inclusive, recentemente, com certeza, recentemente em uma das aulas que ministrei em um de meus cursos, curso Guerra Semântica, é, tratei durante toda uma aula sobre o conceito de arte e pseudo-arte. A pseudo-arte que são essas manifestações ideológicas, abusivas, criminosas, que visam destruir a sensibilidade, destruir o intelecto, destruir o conjunto espontâneo das pessoas acerca dos dados da realidade, que a arte tem justamente esta capacidade de nos preparar para o entendimento da realidade mais ampla da vida, tá? E os gregos já sabiam, eu sempre incito muito os gregos, o pessoal fala que eu sou muito, quando eu falo, eu sou retrógrado, já falaram isso da senhora também? Retrógrado, eu sou muito retrógrado. As pessoas, as pessoas, o que que acontece? Infelizmente, eu não sei, eu sinto que eu vivo num mundo que eu estou no mundo errado, porque certas, certas, certas coisas que eu, hoje em dia, não são mais valorizadas. Então, eu sou de uma outra época. Então, eu cresci, eu vi lendo muito, minha mãe, minha avó, então, sempre, sempre me incentivaram a leitura, biblioteca, MPB, cresci ouvindo o Vinícius de Moraes, Toquinho, e hoje em dia, essas coisas se perderam, professor, é muito complicado. É, tanto que você sinta o caso da MPB, e eu sou coordenador, diretor e fundador do Festival de Música Paragosto Paulista, que é uma cidade que fica no interior de São Paulo, é relativamente próximo de Campinas, e no ano passado, quando fui divulgar o evento nas escolas públicas, eu realmente levei um choque tremendo, porque veio, inclusive, cantora aí do Rio de Janeiro, a Kay Lira, é filha do Carlos Lira, que é um dos fundadores da Bossa Nova, e é uma grande cantora, uma grande voz, é minha aluna no seminário de música, e ela veio fazer uma apresentação aqui em Paraguaçu, no festival, e fui divulgar a apresentação dela na rede estadual e municipal de ensino, junto com algumas outras pessoas da equipe do festival, e falei, haveria aqui um concerto de Bossa Nova, um show de Bossa Nova com a filha de um dos fundadores da Bossa Nova, e qual não foi a minha surpresa e o meu estarrecimento, ao constatar que os alunos simplesmente não sabiam o que é Bossa Nova. Então, por um lado, isso foi... Ai, ai, que horror. Não sabia. Que tristeza. E eu, pra mim, que cresci ouvindo falar Bossa Nova, ouvindo Bossa Nova em todo lugar, né, décadas de 80, 90, Bossa Nova estava no auge, até nas novelas da Globo mostravam Bossa Nova, né, e, enfim, eu fiquei chocado, porque os jovens de hoje não sabem o que é Bossa Nova. Eles sabem o que são essas porcarias que tocam aí na mídia, que nós não devemos nem nominar, né, é o inominável, assim, é o fundo do poço da existência humana, essa porcariada aí. É o fundo mesmo. Infelizmente. É o fundo do poço total. O fundo do poço. E nós estamos aqui tentando elevar o nível do debate, não é? Você está aí no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é a capital cultural do Brasil ainda, até hoje, e... E tanta porcaria vem daí, porque os que estão interessados na destruição do Brasil, na destruição da nossa cultura, na destruição da nossa identidade, na destruição da nossa soberania nacional, precisam destruir o nosso polo cultural maior e máximo, que é o Rio de Janeiro. Então, essas porcarias, essas excrescências que aparecem aí, tomam proporções avassaladamente para apagar o que há de bom. Você está em Petrópolis, uma cidade histórica, né, sede da família real, da, enfim, brasileira, do Império Brasileiro, e tem construções belíssimas, né, uma região belíssima, assim como o próprio Rio de Janeiro, que, aliás, surge como São Sebastião do Rio de Janeiro, certo? São Sebastião, santo importantíssimo, a tradição católica, e mais ainda a tradição do uso brasileira. Então, o Carlos Gomes também teve uma passagem interessante pelo Rio de Janeiro, daqui a pouco falaremos, mas é a capital cultural do Brasil, tá certo? Já desde a época dos monarcas, que está tomada pelos que têm interesse na instituição da cultura brasileira. Neste cenário, adquire maior importância e relevo resgatarmos o legado de Carlos Gomes. Feitas as considerações preliminares, a respeito da magnitude da obra deste grande compositor, deste grande gênio, e ele é grande também, é o seguinte, eu tenho uma teoria, né, na história da música, não sei se você teve acesso já ao meu livro, se não, eu vou fazer a questão de mandá-lo para você, é, chamo de música universal, aquele repertório musical que transcende o tempo, transcende as fronteiras geográficas, culturais, em todos os países do mundo, no repertório auditivo de todas as pessoas de bem e que tem alguma abertura para o conhecimento. Porque, é claro, há os bárbaros e esses realmente não estão interessados em progredir em conhecer coisa alguma, mas todas as pessoas que estão abertas ao conhecimento acabam por ter contato com este repertório da música universal. E a música de Carlos Gomes adquire o patamar de músico universal, porque, é, não, não está atrelada tão somente às suas características locais, regionais, ou seja, ele não é um compositor de Campinas, é o compositor campineiro Carlos Gomes, ou mesmo não é um compositor carioca, mas também ele não é um compositor italiano, né, ele é um compositor brasileiro, nascido no Brasil, mas é parte do repertório dos grandes mestres da história da música. Só o fato de estar ao lado de Bach, de Mozart, de Beethoven, de Rachmaninoff, ou de Verdi, você sabe, Amanda, qual foi o compositor que fez mais sucesso na Itália, depois de Giuseppe Verdi, que foi praticamente uma animidade, que praticamente unificou a Itália, né, no século XIX, foi um brasileiro chamado Antônio Carlos Gomes. A única ópera que teve mais sucesso de público e bilheteria do que as óperas de Verdi foi a ópera de Carlos Gomes, o Guarani, tá certo? Que inaugurou em Milão, a capital da ópera, até hoje, né, até hoje, inaugurou em 1864, tá certo? E tem umas coisas muito interessantes sobre a vida do Carlos Gomes, né? Nós vamos falar anpaçã, não podemos, e não temos como também, expor toda a biografia dele, porque é muito rica, muito cheia de detalhes, mas algumas datas e eventos relevantes, nós podemos colocar aqui, tá certo? Mas ele nasceu em 1836, como já disse, em Campinas, e começou a estudar lá, o pai dele era músico também, era ligado à banda de música, essa tradição de bandas de música, existem, existe até hoje, aqui no interior de São Paulo, na minha cidade aqui, temos uma banda, e inclusive tocou, essa banda tocou conosco no Festival de Música do ano passado, e ainda mantém essa tradição de bandas de instrumentos de sopros, e o Carlos Gomes cresceu, então, participando, ouvindo isso, embora também tenha sido um prominente e destacado aluno de piano, tá? O pai dele era o Manuel José Gomes, o maneco músico, tá? Que era o apelido do pai dele, e então, o pai dele o introduziu nesta situação de música de conjunto, música de orquestra, apesar de ser uma orquestra de sopros, né? Eu, como fiz parte da banda musical, tá? Então, eu sei como é a importância disso. Inclusive, depois, o Carlos Gomes, quando já consagrado compositor de óperas, se destacou no uso dos metais, exatamente porque ele já tinha uma vasta experiência com os metais, quando da banda, da sua participação na banda musical de Campinas, tá? Qual o pai dele era o integrante, e era diretor do grupo. E o Carlos Gomes substituiu o pai na direção deste grupo musical. Então, aí, ele já teve toda uma experiência, quer dizer, um compositor interiorano, né? Assim como, eu digo assim, não é um compositor interiorano, mas que iniciou a sua carreira interior de São Paulo. E é uma coisa interessante, porque muitos, talvez, que estão nos ouvindo, ou que venham nos ouvir nessa conversa, sejam provenientes do interior de São Paulo e reconheçam essa cultura de bandas de interior. Engraçado que isso nos Estados Unidos gerou nada menos do que o jazz, essa cultura de bandas, então, é muito interessante, que também existia lá, por uma questão de guerras, o exército, tem aquela questão das bandas, mas aqui existe essa tradição de bandas do interior de São Paulo, certo? E aos 15 anos, o Carlos Gomes já era um compositor de valsa, de polcas, de canções populares. Aos 18 anos, ele já compôs uma missa, uma missa chamada, inclusive, de São Sebastião, que é uma missa dedicada a justiça, este grande santo, certo? E cantava também, certo? Cantou, inclusive, as próprias composições, e também a tradição, gente, é uma coisa assim, quando eu falo disso, eu fico indignado, as pessoas não conhecerem nada sobre o Carlos Gomes, porque é tão rico, Amanda, é tão rico, a cultura brasileira naquela época era tão rica, que um garoto como este, para você ter uma ideia, em 1857, compôs uma modinha, baseada em versos do poeta romântico português, Almeida Garretti. Está bom para você? O que você acha? Um garoto de 18, 19 anos? Hoje em dia, se preocupa com isso? Um garoto de 20 anos? Nem sabe quem foi Almeida Garretti, nem sabe o que é poesia, se bobear. Esses métodos de Paulo Freire aí. Ainda hoje, um seguidor meu aí, de alguma rede social, me perguntou, o que você acha de uma tal de Ana Barbosa, que segue o Paulo Freire e é considerada uma grande professora de arte? Olha, meu filho, se tem influência do Paulo Freire, dificilmente essa dona faz algo de bom. Porque esse camarada, Paulo Freire, é responsável, em grande parte, pela aniquilação da cultura e da capacidade de compreensão do povo brasileiro. É uma lástima que foi feita na educação em nome deste criminoso. Então, ainda com... Acabaram? Sim, pode falar? Oi? Não, é, porque assim, governo após governo, conseguiram acabar com os valores culturais. E você está certo mesmo, maestro, porque hoje em dia, um adolescente, ele não tem um conhecimento sobre música de boa qualidade. Então, Carlos Gomes, eu acho que em poucos lugares, na porta, na pau, tem o custo dele, tem uma estátua inteira dele, né, do Carlos Gomes, dentro do teatro município. Mas fora isso, eu não sei de nenhum lugar que tem. Petrópolis, por exemplo, não tem um lugar de Carlos Gomes. Então, esses compositores, e são magníficas, para essa sociedade contemporânea, não tem valor. É triste, mas não tem valor. Como pode, né, o mundo ser assim? É um apequenamento tenebroso. Então, o Carlos Gomes, ele já, quando tinha uns vinte e poucos anos, começou a se interessar por ópera e, principalmente, as de verde, que já era um grande compositor, muito conhecido na Europa, certo? Em São Paulo, o Carlos Gomes, então, frequentou lá um pouco a faculdade de direito, né, no Largo de São Francisco, mas não chegou a concluir, tá? Não chegou a concluir, chegou a frequentar algumas aulas lá. E depois, o Carlos Gomes muda-se para a cidade do Rio de Janeiro, tá? E ele compôs, em 1861, uma ópera chamada Noite do Castelo. Foi o seu primeiro trabalho de fôlego, né, baseado em escritor brasileiro também. E essa ópera acabou sendo muito aclamada pelo público e foi o que fez o imperador, Dom Pedro II, conhecer Carlos Gomes, certo? Então, quando ele vai para o Rio de Janeiro, então, a convite do imperador, porque o imperador conheceu esta ópera, ele lá se torna uma figura queridíssima. todos começam a, digamos assim, apreciar o seu trabalho e ele realmente, ele começa a fazer algum sucesso no Brasil. Mas estava longe ainda do esplendor que chega em sua época de ouro, que é a época em que ele esteve na Europa. Porque a Europa, naquela época, era a capital das artes, né? Hoje em dia ainda é, mas nem tanto, porque já há uma certa concorrência de outros lugares, como o público. Nos Estados Unidos já tem uma cena musical muito forte, né? Principalmente em Nova Iorque. Com a... Com a... Com a música com o Chiquinha Gonzaga. Eu vou perguntar. Ah, sim, conheceu o Chiquinha Gonzaga também, sim. Conheceu todos os grandes... E a amiga está perguntando se ele chegou a compor alguma música com a Chiquinha Gonzaga. Ah, se ele compôs com a Chiquinha Gonzaga? Isso. Com a Chiquinha Gonzaga, não. Se não me engano, ele compôs algo dedicado a ela, mas agora não me recordo exatamente o que seria. Mas há alguns que dizem, inclusive, que eles tiveram um relacionamento amoroso, né? Mas o cerne, o mais importante da obra, não é isso, né? Claro, é... Tudo bem, ele teve vários casos amorosos, certo? Mas o importante é que ele, em 1863, com o auxílio financeiro do bolso do próprio imperador, Dom Pedro II, parte para a Itália. Muito embora a ideia inicial do imperador fosse mandado para a Alemanha, ele queria que o Carlos Gomes estudasse com ninguém menos que Richard Wagner. Então, veja, é realmente uma coisa muito notável, porque se nós pensarmos na diferença de mentalidade de um chefe de Estado como Dom Pedro II, não piores que fossem seus defeitos, né? Não era um homem de espírito pequeno. Veja como ele pensava grande. Conheceu um Zé Mané lá do interior, de São Paulo, manda o cara estudar com Richard Wagner. Puxa vida, né? É que hoje em dia não há mais paralelos para se pensar isso, né? Mas... Eu não sei quem seria o grande nome hoje, hoje nem há grandes artistas, mas como, por exemplo, digamos que o José Sarney tivesse a presença de espírito de mandar um jovem maestro brasileiro estudar com o Herbert von Karajan. Algo parecido. Isso não... É impossível você imaginar um chefe de Estado, um líder político de hoje em dia, praticar uma atitude dessas. Você não concorda? Não tem, não existe. Não existe. Não existe. Inclusive, professor, o que poucas pessoas sabem é que Dom Pedro II, com o próprio salário dele de chefe de Estado, congelado durante anos, ele fez estudos, tanto do Carlos Gomes, como de vários artistas que se tornaram grandes mestres da música, da pintura, professores, advogados, médicos. E, assim, ele fazia por amor à cultura, amor à educação. Hoje em dia, você não... Hoje em dia não, né, professor? Eu acho que há 128 anos, desde que somos uma república, nós não observamos tais atitudes de um chefe de governo. Não tem. Isso não existe mais. Sim. Então, para você ter uma ideia, o Carlos Gomes foi para a Europa lá em 1863. Eu falei uma data errada, não é? Não foi em 1864 que ele estrelhou a ópera Guarani, não. Foi em 1870, tá? Porque em 1860 ele estava estudando no Conservatório de Milão. E, em 1860, tanto que ele se formou em 1866, recebeu o diploma de mestre e compositor lá do teatro, aliás, do Conservatório de Milão. E nós sabemos que a ópera de Milão é onde havia lá as maiores montagens de ópera da época, certo? Então, é boa esse livro. O próprio livro do José de Alencar, que é um clássico da literatura brasileira, o Guarani, e criou, então, o libreto para a ópera Iguarani. E, inicialmente, apresentado italiano, ganhou rapidamente a aclamação lá dos apreciadores de ópera da Europa e, inclusive, chamou a atenção do grande Giuseppe Verdi. que, inclusive, disse o seguinte a respeito de Carlos Gomes. Vejam só, separei a frase aqui. Questo giovane comente a dove finisco io. Este começa, de onde eu termino. Quer dizer, passou o bastão para o Carlos Gomes. Carlos Gomes, então, é o verdadeiro, legítimo e ungido sucessor de Giuseppe Verdi. Então, você entendeu por que eu fiz toda aquela introdução falando sobre a magnitude desse gênio da música? Foi ninguém menos que o continuador de Verdi. Não é pouca coisa, porque havia milhares de compositores do mundo inteiro se batendo para obter tal nomeação. e o Carlos Gomes foi lá e apresentou a ópera dele graças, como você mesma ressaltou, ao imperador Rompeiro II. Então, isso é uma coisa que realmente precisa ser lembrada, precisa ser o tempo todo motivo de orgulho para o brasileiro. tem uma curiosidade de que eu acho que... Não estou ouvindo. A professora está falando algo? Não escuto. É... Alô, alô, Amanda? Alô, alô, Amanda? Alô, Amanda? Alô, alô, testando o som, testando o som, se você estiver me ouvindo. Eu não consigo mais ouvir a professora, está tudo travado aqui para mim. Alô, senhora me escuta aí? Alô, eu não consigo mais ouvir a professora. Bom, estamos com algum probleminha técnico aqui, eu não estou conseguindo ouvir a professora Amanda, mas vamos falando aqui mais um pouco sobre o Carlos Gomes, sabe, daqui a pouco eu a escuto. Vamos ver aqui. Então, o Carlos Gomes casou-se com a Adelina Pérez, tiveram cinco filhos, mas muitos morreram, infelizmente. E só sobreviveu uma filha, a Ítala Gomes, que inclusive escreveu uma biografia muito famosa, tá, sobre o pai. Então, o Carlos Gomes teve uma vida muito trágica, teve muitos reveses, viravoltas financeiras, muitos problemas financeiros. E mesmo sendo um gênio de absoluta capacidade e capacidade extra reconhecida pelas maiores mentes da Europa, na época o centro da cultura universal, né, ele tinha muitos problemas. Parece que agora voltou o som. Oi, Amanda, agora acho que eu estou te ouvindo, pode falar. Oi, professor. Oi, agora te ouço. Estou ouvindo perfeitamente o som, está tudo bem por aqui. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Ah, então tá, então tá certo. Agora voltou, tinha dado uma interrupção. Muito bem, então eu estava falando, né, os contratempos que ele teve na vida pessoal, mas logo após essa tristeza toda da perda dos filhos, ele escreveu a ópera Fosca, foi considerada em sobra-prima, e também Salvador Rosa e Maria Tudor, óperas com temáticas da literatura europeia. E depois ele compôs a ópera Lo Schiavo, que é também uma grande, um grande sucesso, foi um grande sucesso, tá, e foi inaugurada no Rio de Janeiro em 1887. E, inclusive, houve uma apresentação em homenagem à Princesa Isabel, à Redentora, teve o título de Redentora por ter sido responsável pela libertação dos escravos. E, aliás, a libertação dos escravos é o que contribuiu para a abrigação da monarquia, né. Os senhores escravagistas acabaram por apoiar os golpistas republicanos contra o imperador por, justamente, ele ter permitido, através da ação da Princesa Isabel, a libertação dos escravos, certo? E vale a pena vocês ouvirem depois a abertura desta ópera, que é também intitulada Alvorada, que foi contada aqui no Rio de Janeiro, tá, na ilha de Paquetá. Em 1891, o Carlos Gomes volta para a Itália e obtém um grande êxito lá no escala de Milão, com sua ópera Condor, tá. E aí ele já está um pouco mais, é, adiante do verismo, as influências do verde, já incorporando um pouco da ópera moderna, tá, da estrutura do recitativo um pouco menos melodioso, mais declamado. E, nessa época, também, ele contraiu um câncer, né, e que fez com que intensificasse os problemas que ele tinha, já com as remexidas decepções, desilusões, a ingratidão dos brasileiros, né, ainda hoje eu fiz um post aqui no Facebook, que diz o seguinte, ó, e tudo a bem com o que estamos falando, postura do filósofo, tudo que é humano não me é indiferente, postura do brasileiro, tudo que não dá dinheiro me é indiferente, né, esse dinheirismo do brasileiro fez com que o Carlos Gomes fosse ficando cada vez mais acossado, com muitos múltiplos problemas, né, e até que um governador do estado do Pará o convidou para ser o diretor lá do conservatório, do Teatro da Paz e do Conservatório de Belém, certo? O Teatro da Paz, quem não conhece, vale a pena conhecer, é justamente um teatro de ópera muito belo, uma construção do século XIX, que fica em Belém do Pará, tá? E é realmente da mesma época de Carlos Gomes, e ele estreou algumas óperas dele lá, regeu, inclusive, essas óperas, certo? E então, vale a pena conhecer. Aí no Google, faço também, né? Então, em 1896, ele volta ao Brasil para dirigir o conservatório, ainda existe até hoje, o conservatório Carlos Gomes, em Belém, mas a saúde dele não ia nada bem, certo? E em 1869, houve o golpe republicano, e o Carlos Gomes foi piorando cada vez mais, porque quando o imperador estava vivo ainda, ele ainda tinha alguma... tinha algum apoio, né? Na verdade, ele morreu antes, até da queda do império, mas o império já estava enfraquecido, e por conta das pressões, havia retirado também o apoio ao Carlos Gomes, tá? E, quer dizer, a inveja dos medíocres, falta de visão dos novos agentes políticos, enfim, tudo isso contribuiu para uma morte muito triste do Carlos Gomes, e que é justamente um sinal do que estava por vir, e está cada vez pior a vida cultural brasileira, por causa dessa mentalidade relativista, essa mentalidade positivista, essa mentalidade materialista que se apossou do Brasil. no início do governo de Dom Pedro II, isso ainda não estava tão evidente, mas, segundo a metálica de 19, foi justamente uma época na qual as piores ideias, as piores teorias, as piores ideologias começaram a influenciar o Brasil, e acentuar nossos defeitos, e eliminar nossas melhores virtudes, como, por exemplo, a caridade, essa visão mais ibérica, né, que é parte da nossa cultura, de ajudar o próximo a valorizar mais o espírito do que a matéria. Então, começa a entrar uma mentalidade protestante no Brasil, a partir do oceano, na metade do século XIX, que é essa mentalidade dinheirista, materialista, que valoriza muito mais os negócios, valoriza mais a economia, em detrimento da cultura, em detrimento da alma, do espírito. Isso, então, fez com que a obra de Carlos Gomes se fique cada vez mais esquecida por aqui. Então, enquanto a família imperial ainda tinha alguma influência, né, política, o Carlos Gomes teve alguma proteção. Depois, ele acabou por, justamente, declinar física, emocionalmente, criativamente, e é realmente uma história brasileira, é uma tragédia brasileira, como muitas outras, mas, porém, todavia, antes de haver esse declínio, muito triste, Carlos Gomes brilhou, levou o nome do Brasil ao exterior e nos encheu, e sempre nos encherá de muito orgulho de sermos brasileiros. Com certeza. Se alguém que... Se os nossos espectadores, quem estiver nos assistindo, quiser conhecer Carlos Gomes, é só ir na frente do Teatro Municipal para poder ver a estátua do Carlos Gomes, dentro do Teatro Augusto do Carlos Gomes, e, fora isso, procurar pela obra dele. Hoje em dia, com a internet, né, professor? Sim. Não há quem não possa conhecer a obra. Com a internet, tudo é possível, não tem como você não conhecer. Exatamente. A obra dele é uma obra vastíssima, então, não tem como a pessoa não conhecer a obra. É, não tem como a pessoa não conhecer a obra. Era muito difícil, antigamente, ter acesso a discos, gravações, agora não. Na internet é fácil, precisa colocar Carlos Gomes, Loisqueiros, Gomes, Guarani, Alvorada, Condor, enfim. Vocês conseguem ouvir e apreciar a obra dele com grande facilidade. Com certeza, professor. Muito obrigada por essa aula sobre o compositor do Império, Carlos Gomes. Gostaria de dar as boas-vindas aos nossos ouvintes que estão nos assistindo, entraram agora. Adriana Magaldi, do jornal Império News, obrigada. Caio também está conosco. A Bebeca também está conosco. Tem mais gente assistindo, só que eu ainda não se identificou aqui na live. Pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para o maestro Dante Mantovani, vocês podem ficar à vontade. Deixa eu ver aqui se tem uma pergunta aqui, do Caio. Aqui em Santo André tem um teatro com esse nome, Carlos Gomes. Infelizmente, virou cinema pornô e depois fechou. Até hoje estão reformando. E, pelo jeito, não vai ficar pronto. Olha que absurdo, professor. Que coisa... Olha que absurdo. O teatro virou cinema e depois fechou. É, para você ver, essa é a ordem, essa é a ordem, digamos assim, das prioridades do brasileiro. E depois fechou. É. Quer dizer, a cultura vive secundada por isso, por pornografia, enfim, por... Poxa vida. É realmente uma laça. Mas é o que começa já naquela época. Essa questão da materialidade. Exatamente. Materialismo rasteiro, né? Que é justamente essa coisa de um imediatismo. Que é o que há de pior no Brasil. Isso foi muito acentuado nos últimos tempos, né? Nos últimos 100 anos. O Brasil não era assim. Quer dizer, você veja a diferença que existe mesmo entre a mentalidade portuguesa, que é o que prevalecia no Brasil, né? Até não muito tempo atrás. E a mentalidade protestante anglicana, holandesa. Tanto que, você sabe que... Sabe melhor do que eu, até, inclusive, que os holandeses terminaram de Pernambuco durante algum tempo, várias décadas. E o povo ficou revoltado com isso. Porque os holandeses tinham uma outra forma de pensar, de fazer negócio. Cobravam juros, eram muito rigorosos esse negócio. e o português não. O português deixa os negócios por conta da providência divina, né? Então, não tem aquela coisa tão, assim, de ficar cobrando, de ficar enchendo o saco. Aí o pessoal se uniu para expulsar os holandeses e ninguém aguentava mais os holandeses. Eles eram muito chatos, né? Então, quer dizer, essa influência dessa mentalidade anti-ibérica é o que está na origem da decadência do Brasil. O Caio enviou-lhe uma pergunta para o professor. Sim. Sim. Caio, nós já... O professor vai ler aqui e já vai responder a sua pergunta. Tá. Por que depois de Carlos Gomes e Vila-Lobos não teve mais ninguém de destaque? Qual é o motivo? Bom, aí, o Caio, isso é muito interessante. tem uma série de razões concorrentes, concomitantes, né? Mas eu vou te dar uma razão muito importante. Depois você pesquise aí este nome. Eu vou escrever aqui no chat porque dificilmente vocês vão saber escrever corretamente. é um alemão chamado Kohlreuter. Esse alemão veio aqui para o Brasil, lá da Europa Oriental, era afiliado ao Partido Comunista e começou a dar aulas de composição, de contraponto, de harmonia para um monte de gente aqui. E depois disso nunca mais apareceu um Vila-Lobos ou um Carlos Gomes. Então, se vocês pesquisarem sobre esse Kohlreuter, eu tenho algumas palestras, artigos sobre isso. no meu livro agora que vai sair deste ano, se Deus permitir, volume 2 dos ensaios sobre a música universal, abordarei também este musicólogo, porque ele começa a ensinar no Brasil as teorias revolucionárias aplicadas à música. E aí os compositores começam a ficar preocupados com revolução social, revolução disso, daquilo, e acabam deixando de compor. Muito embora haja alguns nomes importantes, como, por exemplo, o Camargo, Guarnieri, é um compositor que não chega no nível de Carlos Gomes, Vila-Lobos, mas perto, chega perto. Também há o Francisco Mignone, o Reiki Otavares, Guerra Peixe, Claudio Santoro, que é controvertido, mas tem obras muito interessantes também. Então, nós temos grandes compositores do século XX, mas que não chegaram nesse mesmo nível do desenvolvimento, porque acabaram todos em maior e menor escala, sendo contaminados pela mentalidade revolucionária. E, digo mais, o compositor destes que citei que menos se deixou influenciar pela mentalidade revolucionária é o Carlos, ou o Camargo, Guarnieri. Camargo Guarnieri, não, por coincidência, então, é o melhor de todos esses compositores. Está certo? é o melhor de todos justamente porque não se deixou influenciar tanto quanto os outros. Então, é o que manteve um pouco da tradição da composição musical culta e erudita no Brasil no século XX. Certo? Mais perguntas? Professor, eu vou comentar que o compositor Carlos, ele aprendeu, ele aprendeu com o Giuseppe Verdi. Fala um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a obra de Verdi, por favor. Ah, sim. Bom, o Verdi, Verdi, deixa eu só ver que ano que ele nasceu, o que eu não lembro de cabeça, mas Verdi foi simplesmente o maior compositor de óperas, acredito que de todos os tempos, mais importante e maior de todos. Por que eu falo isso? Porque a influência dele não foi só musical, mas foi também cultural e política. Para vocês terem uma ideia, ele foi eleito o senador, uma espécie de senador biônico, vitalício lá da Itália, porque ele como artista transfigurou toda a psique, a mentalidade do povo, da cultura, da música italiana, plasmou tudo isso em óperas e a partir de temas universais, mas também locais, regionais, italianos, conseguiu criar uma obra que falava diretamente ao coração de cada italiano e também de cada europeu, de cada cidadão do mundo. Por exemplo, na ópera Nabucco, aquele coro dos escravos hebreus, o famosíssimo Vapensiero, não sei se você conhece, Amanda, aquela melodia que é assim. Vapensiero, sulla litorate, vati poça, sui clivi, sui coli, o violenza, na tepi demoli, vati poça, é conhecidíssimo, essa melodia é conhecidíssima, e fala justamente sobre o período que os hebreus tiveram como escravos no Egito e na época que esta ópera foi inaugurada, foi estreada na Europa, os italianos estavam sob dominação estrangeira. Então, os italianos ouvindo isso se uniram e criaram um movimento de unificação italiana que gerou justamente o que é hoje a Itália, um país unificado, soberano, independente, e o Verdi teve uma participação tremenda através de suas óperas, porque na época existia televisão, então o entretenimento eram as óperas, e a ópera surgiu na Itália, então é a linguagem artística italiana por excelência é a ópera. Ah, mas os concertos também surgiram na Itália, surgiu, só que outros povos desenvolveram o concerto muito bem, como por exemplo os franceses, os alemães, os ingleses, agora a ópera foi maximamente desenvolvida sempre na Itália, e o Verdi é o apogeu da ópera, por isso que eu falo que a filiação de Carlos Gomes ao verismo, que o tipo de ópera que foi fundada por Verdi, é o verismo porque a estética verista é justamente porque ligava temas da realidade, então por isso o verismo, valorização do vero, do verdadeiro, então essa escola verista que foi continuada por Carlos Gomes, é como se fosse o realismo na literatura, certo? E fora disso, outras óperas, como por exemplo o Rigoleto, a Latra Viata, a Aida, que fala sobre o Egito, aquela marcha triunfal, todas as bandas militares do mundo, todas as orquestras sinfônicas do mundo tocam essas músicas, então são músicas universais, que transcendem a fronteira, o tempo transcende as regiões, as religiões, as culturas, enfim, e a importância de Verdi, então, é tremenda por essa razão, tá? O Verdi viveu, então, 1813 até 1901, viveu até mais do que o próprio Carlos Gomes, mas ele teve um grande sucesso em vida, teve uma grande, uma vasta rede de apoio, o Carlos Gomes não, infelizmente, porque o italiano, isso é uma coisa muito interessante e trágica também, mas o italiano, ele valoriza muito a arte, valoriza muito a música, né? Eu estive na Itália recentemente, não sei se você sabe, mas estive na Itália, inclusive me apresentei lá, nas palestras, lancei o livro, o meu livro, né? e sempre que eu falava sobre música, que eu era maestro, ou que eu cantava alguma coisa lá, o pessoal gostava muito, aplaudia, cantava junto, não é igual aqui, se você vai, você canta num lugar, num bar, você já é mal visto, né? Porque brasileiro acha que música é vagabundagem, brasileiro mediano, e acaba, por outro lado, gastando dinheiro e destruindo a própria existência, ouvindo música vagabunda, sem qualidade, tem esse grande defeito, então eu realmente acho que uma grande prioridade para o Brasil seria justamente resgatar o gosto da cultura musical, porque é gritante a diferença, Gritante. Então o Verde tem essa influência, eu sugiro a vocês que estão nos acompanhando aqui, pesquisem sobre a vida e a obra de Verde, conheçam as suas óperas, né? São todas muito lindas, tem também Faustaf, Dom Carlo, uma série de óperas que são absolutamente imperdíveis, tá certo? Macbeth, você esperava o texto de Shakespeare, Othello, nossa, Othello é de arrepiar, Othello é também uma peça de Shakespeare, né? E tem uma versão com o Plácido Domingo, que é um dos maiores cantores, no papel de Othello, que vale a pena vocês conhecerem. La Forza del Destino, Il Trovatore, enfim, Il Corsaro, Jerusalém, Átila, Uno, todos os temas, né? Clássicos, ele pegava e fazia suas óperas. Então vale a pena vocês conhecerem o máximo sobre a obra de José Piverde. Alô, alô, parece que travou de novo aqui. Professor Amanda. Parece que caiu aqui a transmissão, não estou ouvindo. não estou ouvindo a professora Amanda, mas eu vou então aqui colocar para vocês o meu site, né? O curso online de música, vou colocar aqui para vocês, lá temos aulas de canto, de teoria, de história da música, é o seminariodemusica.org que a professora Amanda pediu para eu colocar, né? Ah, não consigo colocar o link aqui. É muito simples, é seminariodemusica.org, tem alguns artigos, tem vários vídeos, tem aulas abertas minhas lá, e vocês podem acessar e se aprofundar neste e em outros temas lá, tá certo? Seja professora, me escuta, se vocês me escutam aí, aqui está aparecendo travado aqui, tudo. E também, se quiser ouvir música de qualidade, a professora também me pediu para avisar a todos que temos a rádio MCI, tá? é mci.radio.br. Lá temos mais de 10 mil músicas de qualidade para vocês ouvirem, programação 24 horas. E eu que sou o diretor musical da Rádio MCI. mci.radio.br, tá certo? Então, é isso, não consigo ouvir mais nada, despeço de todos, muito obrigado pela atenção, forte abraço, até a próxima. tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto